o salve galera beleza maicon na área era seguinte tô capturando aqui direto do play um tá meu pronto tá ligado aqui ok então não botei placa de captura só para explicar para vocês como pegar a motosserra galera muito fácil depois que você zerar o jogo pelo menos uma vez presta atenção depois que você zerar o jogo pelo menos uma vez depois que você sair da escola certo fizer lá você vai pegar vou explicar mais ou menos o jogo já tá praticamente aqui adiantar depois que você saiu da escola né a escola fica localizado aqui ó depois que você sair da escola correto você vai pegar o bico aqui papapá passar pela casa vai atravessar subir o corredor certo e você vai dar nessa bloc bloc st essa essa rua aqui correto antes de você chegar na igreja né assim que você chegou na igreja antes de chegar na igreja você pode pegar a motosserra aqui mas tem um porém galera vou fazer o seguinte aqui ó você para pegar motosserra você vai necessitar da gasolina galera certo a gasolina onde onde a ponte encontra gasolina gasolina muito simples vou mostrar pra você nessa mesma rua você vai seguindo reto tem aqui gás station seria o posto de gasolina entendeu você vai vir dentro de uma tento de uma garagem aqui você vai pegar e voltar e pegar motosserra mas você tá mentindo tá bom então eu vou provar na na prática vamos lá mostrar o local exato lá pra vocês beleza e outra coisa galera dica também quando você zerar o jogo você ver o jogo você vem aqui select ok vai aparecer esse menu correto o que começou esse menu com o controle na mão galera foi até bom não mostrar pra cá a placa de captura que eu vou mostrar pra vocês é com o controle na mão se eu apertar esse botão aqui ó ou esse aqui ó apertar ele ó vai aparecer um outro menu certo nesse outro menu vocês vão fazer configurações extras por exemplo aqui ó temos aqui ó vir modo na você pode mudar a selfie vir né que fica aquela câmera primeira pessoa banho te ajusta né conforme vai zerando aumentando quantas vezes zerar aumentando isso aqui também né só dica rápida também de repente passa batido mas é uma dica boa eu acho a dica boa fica nessa câmera aqui ó vem aqui a igreja correto não não é igreja não a igreja do outro lado da rua sempre confunde essa rua vamos atravessar o que correto assim que atravessou a rua mostrar o mapa para vocês de novo para vocês se localizarem antes de falar com a mulher na igreja correto segue reto a igreja essa daqui ó a igreja pode ver que é um símbolo ali ó uma cruz correto segue reto passa batido pela igreja até vocês localizarem os cachorros né eu localizar um cachorro já vai começar já posto de gasolina aqui ó esse tem esse muro aqui aqui já marca tô vendo um cachorro ali ó tá dando cachorrinho ali ok a filha da mãe e pronto já estamos aqui em cima já dá para anotar já dá para anotar já o galão de gasolina vamos pegar aqui ok pegamos o galão de gasolina certo depois que vocês pegarem o galão de gasolina galera seguinte tem um detalhe é um detalhe sobre o mapa aqui que eu vou mostrar pra vocês um detalhe interessante claro a gasolina eu já expliquei onde pega né na na bloc st né certo mostrei pra vocês mas tem um outro detalhe detalhe também se vocês quiserem a britadeira a britadeira ela fica aqui ó depois que vocês falarem com a mulher eu vou falar com a mulher a bruxa chame de bruxa não vou falar com ela você vai seguir reto ela vai te dar uma ela vai deixar a chave em cima do balcão você vai pegar a chave e vai seguir aqui fica aqui onde você aciona a ponte para baixar para passar para o segundo mapa você pega aqui também a britadeira né a britadeira que eu tô falando aquela parece uma britadeira uma furadeira mas é aquilo ali vocês entenderam o que eu falei vamos lá pegar a motosserra então demorou vambora a dica é uma é duas dicas e uma na verdade três dicas ainda se deu melhor ainda beleza vamos lá evitar o cachorro como agora se vira lata safado vamos lá vamos vamos embora vamos buscar motosserra motosserra é um dos é um dos das armas mais legais do jogo que eu adoro cortar principalmente as enfermeiras né mano cortar na motosserra motosserra é uma delícia vamos atravessar lá mostrar a localização para vocês não se perderem no mapa aí lembrando que para pegar a motosserra ou aquela aquela rock drill né a furadeira vocês necessitam zerar o jogo pelo menos uma vez ok galera vamos lá e aí ó aqui está correto aí vai dizer vai dizer que precisa de gasolina ok vamos adicionar a gasolina adicionar esse aqui ó esse galãozinho aqui ó de gasolina pegamos lá no posto que dá usar e tá lá ó conseguimos a motosserra beleza galera vou testar agora vamos equipar a motosserra aqui lembrando que pra você cadê 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 aqui tá lá precisa nem fazer muito só você fez isso aqui vamos enfrentar um inimigo qualquer ali só pra eu vou dar uma trolada mano agora espelha agora vambora 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 pegar um cachorrinho de leve ali é muito gostoso da de motosserra eu pedi a vocês deixe o like aí beleza galera lembrando que detonado esse jogo está completo aí no canal na aba feliz não só esse jogo como os demais jogos que estão detonado no canal vamos ali vamos ali rapidão mataram o cachorrinho vamos só caminhar não precisa mais nada ó sem pressa vem totó vem ô totózinho ae mano acertei dessa vez pronto galera dica fica por aqui muito obrigado quem assistiu deixa o like aí tamo junto até o próximo vídeo valeu fui tchau